Enigma do Oriente E o nosso tema é Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vários relatos de pessoas que conseguiram seus objetivos Graças às nossas magias, gratidão pessoal Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative o sininho Você está no canal Enigma do Oriente Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 perguntas respondidas Então compartilhe esse vídeo Quem mais compartilhar vai ganhar 5 perguntas, tá bom? Opção 1, Pomogira Cigana Opção 2, Sr. José Pilinta Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Dona Maria Padilha Opção 4, Seu Tranca Rua Para quem nunca teve nada com essa pessoa É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece, uma paquera Adapte a sua situação Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje E como pensou, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção 1, Pomogira Cigana Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Simplesmente assim Salve Pomogira Cigana Vamos ver se ele ou ela pensou em você Hoje e como pensou Lembrando que a opção 1 Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Vamos ver, mentaliza aí por favor Se ele ou ela pensou em você no dia de hoje E como pensou Salve Pomogira Cigana Então pessoal Essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje? Sim Pensou com uma energia de estabilidade Pensou com uma energia de amor Pensou com uma energia de segurança Essa pessoa tem sentimentos com você Essa pessoa hoje tenta controlar o que ela sente Mas ela não consegue controlar Porque sim Ela pensa em você E pensa sim em resolver algum problema Que possa ter acontecido entre vocês Ela tem o desejo de esclarecer alguma coisa E essa pessoa tem sim a vontade De trazer uma mudança para a vida de vocês A pessoa pensa muito em você Por isso que suga suas energias Por isso que você também pensa nela Porque ela puxa os seus pensamentos Aqui essa pessoa esconde Que ainda nutre amor por você Que ela tem o desejo de estar com você Pensa demais em você Pensa na família que vocês tiveram Para algumas pessoas E para outras pessoas Ela pensa sim em uma reconciliação Essa pessoa entende Que ela quer uma nova chance De um relacionamento com você E pensa como seria E pensa como seria essa reconciliação Essa pessoa que ainda te deseja E ela pensa muito no ponto final Que o ciclo de vocês tiveram Na TV E ela pensa em consertar Uma pessoa que vai tentar voltar Para você Para ser o seu amigo Ou sua amiga Ela vai ter a pretensão De voltar aos poucos Para os seus caminhos Para tentar sim Ter uma aproximação E com isso alcançar o objetivo dela Essa pessoa vai te surpreender Ela quer uma reconciliação com você Vai te surpreender Vai chegar algum tipo de notícia Vai demonstrar que ela tem sentimentos E vai tentar resolver Alguma coisa mal entendida Com vocês aí Para poder tentar sim Uma aproximação Tem sentimentos profundos E ela quer acabar com esse corte Que há na vida de vocês Porque ela entende Que vocês ainda tem caminhos A serem vividos juntos Adapte a sua situação Uma atiragem para várias situações Portanto se não combinar com a sua Você faz uma consulta Com a sua energia Ou participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas O WhatsApp é o 98655-6776 Ok? Mentaliza aí essa pessoa Mentaliza a Pombogira Cigana Coloque o nome dela nos comentários Coloque o seu nome E as suas afirmações Para que a Pombogira Cigana Possa sim Trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Que a Pombogira Cigana Possa sim te abençoar cada vez mais Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Quem mais compartilhar esse vídeo Vai ganhar cinco respostas Tá bom? Vai ser respondido Vai ter cinco perguntas respondidas Opção dois Senhor José Pilinta Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver Aqui Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje E como essa pessoa pensou Traz energia dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Que estão aqui participando Nesse dia maravilhoso Mentaliza aí essa pessoa Por favor Mentaliza essa pessoa E vamos ver Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Aqui eu fiz diferente Em pessoal Eu sigo o que eles mandam Mandaram eu tirar assim Assim eu tiro Então pessoal Aqui também Essa pessoa pensou em você No dia de hoje Pensou em trazer uma transformação Para a situação de vocês Pensou numa renovação Pensou numa reconstrução Na vida de vocês Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela pensa em deixar o passado Para trás Deixar Deixar os maus entendidos Para trás E te surpreender De uma forma benéfica Essa pessoa aqui Ela tem a pretensão sim Ela pensou hoje em você Com energia De te mandar uma mensagem Tá gente Essa pessoa aqui Ela deseja te mandar Uma mensagem E ela sim vai fazer Tá pessoal Então você pode esperar O contato dessa pessoa aqui Porque vai chegar A mensagem para você Essa pessoa aqui Ela pensou em você Com uma energia de vitória De uma energia de Conversar com você Para poder realmente conseguir Uma vitória Um êxito Ela vai tomar um tipo De atitude Que vai sim te surpreender De uma forma benéfica Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você Vocês não estão juntos Estão separados Mas a espiritualidade Tá tomando conta Dessa situação E veja aqui Vocês conseguindo Ter êxito Com essa pessoa Ela pensou em você Com uma energia De reconstruir Uma oportunidade Que foi abalada Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você E aqui sim Chegará a mensagem Com rapidez Para você Onde vai te deixar Muito feliz Adapte a sua situação Para você que está Fazendo magia Feitiços Rezas Realmente está funcionando Seu Zé Manda te dizer Que essa pessoa Vai te mandar mensagem Vai querer conversar Com você Ela vai tomar Algum tipo de atitude Mesmo que já tenha Passado anos Meses Ou dias Seu Zé fala Que vai haverá Essa reconstrução Na sua vida E que os seus feitiços Suas rezas Suas orações Seja lá o que for Estão sim Tendo resultado Seu Zé Manda te dizer Seus desgastes Estão acabando Gente Está saindo Tempo ruim Dos seus caminhos Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Coloque as suas afirmações Para que o seu José Pilinta Traga até você Tudo que é seu Por merecimento Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos também consultas Qualquer tipo de trabalho Temos consultas completas De busos, tarô e também baralho cigano Faça como milhares de pessoas Que já conseguiram seus objetivos Graças ao canal Enigma do Oriente Com as nossas orientações Salve todos vocês Salve a força de cada um de vocês Quem mais compartilhar esse vídeo Vai ganhar cinco Respostas Ok? Só chamar no WhatsApp E mostrar que você está compartilhando No final do dia Essa é o resultado Para quem mais compartilhar Salve Dona Maria Padilha Opção 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Tá, gente? Opção 3 São para pessoas que nunca tiveram Relacionamento com esse ser amado aqui E você quer saber Se essa pessoa pensou em você Vamos ver Vamos descobrir aqui juntinho Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Você, quem é? Fala pra mim Vamos ver como essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Se pensou Aqui é para quem nunca teve nada É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está de olho Vamos ver se essa pessoa Pensou em você Aqui já deu para notar Que sim, né pessoal? Dona Maria Padilha Fala para você que sim Essa pessoa Pensa em você Com uma energia de ciúme Essa pessoa Pensa em você Pensa em te fazer Uma proposta de encontros Um encontro mais íntimo Para algumas pessoas Para outras Há um encontro Só vocês dois Mas nem tão íntimo Mas independente da situação A dona Maria Padilha Fala que essa pessoa Pensou em você sim Está nos seus caminhos A pessoa quer ficar Nos seus caminhos E quer sim Demonstrar os sentimentos Que ela tem por você Essa pessoa gosta de você Mas não fala Tem uma certa dificuldade Em se abrir Ela tem uma certa Confusão emocional Ela não consegue falar Demonstrar o que sente Mas sim Gosta de você É uma pessoa um pouco orgulhosa E se aumenta Mas ela gosta de você Vem uma novidade Em relação a você Ela pensou em você Com uma energia de amor E vai trazer uma certa mudança Para a sua vida Essa pessoa Para muitos Ela vai se declarar Ela gosta de você Vem encontros Aí na vida de vocês É uma pessoa Que está vindo na sua vida Para somar De uma certa forma E veja sim Você conseguindo Seus objetivos Com esse ser amado Aqui Porque Essa pessoa está Nos seus caminhos E veio para ficar Tá bom Notícias chegarão Sua vida amorosa Vai andar Vai dar certo Você vai vencer Um relacionamento Aí Momentos amorosos Bem gostosos Aí Com a energia Dessa linda Entidade Que é a Dona Maria Padilha Que eu a amo Gosto muito E desde já Eu peço para vocês De deixar o seu nome Para a corrente de oração Deixar o nome Das pessoas Que você gosta E faça as suas afirmações Faça os seus pedidos Para a Dona Maria Padilha Trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Quem ama Confia e respeita A Dona Maria Padilha Que coloque nos comentários Aí Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Tá Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Promoção de 5 perguntas Com vagas limitadas Chama no WhatsApp É o 2198 655 6776 Últimos dias Dessa promoção E agora A energia É com o senhor Tranca Rua Pessoal Vamos ver Com o senhor Tranca Rua Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como Essa pessoa Pensou Salve a energia Do senhor Tranca Rua Que o Tranca Rua Abra os caminhos De todos vocês Ok Quem conhece Quem respeita Sabe quem é Seu Tranca Rua E sabe tudo Que ele é capaz De fazer Realmente Ele é capaz De destragar O seu caminho De uma maneira Muito benéfica Salve o senhor Tranca Rua Vamos ver Essa tiragem Número 4 É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver Se ela pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Traz a energia Dessa pessoa Para cá Então pessoal O que o seu Tranca Rua Fala aqui Para você Preste atenção Você Está Ou estava Afim de uma pessoa Estava querendo Essa pessoa Essa pessoa aqui Ela deu uma afastadinha Ficou um pouco estranho Ficou um pouco frio Por quê Porque ela está Resolvendo alguma coisa Na vida dela Para ficar totalmente Desbloqueada Para você Para vocês poderem Vivenciar Essa alegria Essa abundância De sentimentos Eu vejo aqui Essa pessoa Se movimentando Na sua direção Ela pensou sim Em te dar Uma oportunidade Vem mensagem Dessa pessoa Vem conversas Vocês vão estar mais Interagindo mais Vocês vão estar Em mais harmonia Se a pessoa Pensa demais Em você Ela pensa Em conversar Pensa Em te mandar Mensagem Vem alegrias Para vocês Juntos Sim Aqui eu falo Para você Os caminhos Estão abertos Para você Vivenciar O início De um relacionamento Com essa pessoa Ela está sim Retirando Algumas coisas Que estão atrapalhando No momento Vocês Pode ser dúvida Pode ser outra pessoa Pode ser um passado Que ela não esqueceu Ela está passando Por esse momento E depois você Vai colher o melhor Ao lado dessa pessoa Por quê? Se a pessoa Nutre o sentimento Por você Gosta de você Essa pessoa Que eu vejo você Ela celebrando muito Eu vejo essa pessoa Se curando De coisas do passado E você Tendo prosperidade Ao lado dessa pessoa Essa pessoa Vai sim querer Um envolvimento Grande com você Um verdadeiro amor Você vai vivenciar Com essa pessoa Essa pessoa Que é uma pessoa Honesta Uma pessoa verdadeira Esse início de amizade Vai vir uma nova etapa Não vai ficar Só na amizade Vocês vão ter Esse envolvimento Emocional Porque essa pessoa Ela te acha Uma pessoa Totalmente atraente Elegante Essa pessoa Te acha Uma pessoa especial E vai sim Se permitir Vivenciar Esse momento Com você Que você tanto quer Você vai ter Com essa pessoa Tá bom? É o recado Do seu Tranca Rua Para você Hoje aqui Então Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para que o seu Tranca Rua Abre os seus caminhos Concretize os seus desejos Que você possa Alcançar seus objetivos Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quem mais compartilhar Esse vídeo Vai ganhar Cinco respostas Para cinco perguntas Tá bom? Um beijo No coração de todos E até mais Enigma do Oriente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL